E olha só pessoal, estou com ele em mãos, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, porque sim, existe a versão 4G, mas um pouco atrasado né, eu estou aqui trazendo a versão 5G para gravar aqui o Unbox e primeiras impressões. Será que esse aparelho é interessante? Será que esse aparelho é uma boa opção para você? Assiste o vídeo de cabo a rabo para poder entender. Roda a vinheta e vamos que vamos! Mas claro que vocês devem estar se perguntando, Gesiel, mas por que tu demorou desse tanto para trazer esse celular? Gente, o bicho estava caro virado na molesta, rapaz, tu é doido é? Agora sim é que ele começou a despencar um pouquinho de preço, isso eu estou falando preço Brasil, até porque a importação ultimamente não está dando para recomendar importar celular da China né, está uma loucura, uma loucura aí, é famoso dar um tiro no escuro. Eu recomendo hoje para quem tem interesse e tal, compra a Xiaomi e tal, compra no Brasil, compra na Amazon, eu sempre deixo o link na descrição, links confiáveis que você pode comprar sem medo nenhum. Vai ser mais caro do que na China? Vai, mas vai evitar um monte de dor de cabeça. E agora ele começou a ficar com preço interessante, para mim ainda tinha que baixar um pouquinho mais, mas ele também tem configurações legais que nós vamos destrinchar no decorrer do vídeo. Então vamos lá, deixa de conversa, Gesiel, abre essa caixa, mas vou abrir pessoal, calma. Esse aqui ó, 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 lacradinho, ó, parcelo canivete aqui, vamos tirar, vamos tirar aqui, esse plástico aqui embaixo você já vê o que? Versão de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno. Eu botei, foi para atorar meu amigo, foi para ver o outro lado, estava mais caro, então acho que uns cento e poucos reais mais caro que a versão de 128GB, mas eu comprei logo o 256GB, botei logo, foi para atorar. E agora, olha só, tem aqui algumas informações e tal, já dando ênfase que ele é um aparelho 5G, por quê? Porque ele tem a versão 4G, eu acho que eu não trouxe para o canal a versão, eu estou com sérios problemas de memória, enquanto ele vai descendo aqui nós vamos conversando. Eu acho que eu não trouxe a versão 4G, eu tenho até que confirmar essa informação, mas se eu trouxe, eu vou deixar o link para o vídeo da versão 4G aqui na descrição, tá? Mas vamos para o que interessa, vamos olhar a funça desse fio de uma égua, que logo de cara a gente já vê o seguinte, que ele vem com um sensor da Sony, o sensor principal dele é o modelo IMX 766, é um sensor muito, muito top, inclusive ele tem aqui, não sei se dá para ver aí, mas ele tem OIS, estabilização óptica de imagem, tem que ser legal, vamos testar esse sensor aqui, hein? Carregador, 67 watts de potência, é muito legal esse carregador, com uma bateria de 5.000 mAh, isso quer dizer que ele vai carregar extremamente rápido, provavelmente em menos de uma hora. Aí aqui nós temos a sua tela, né? Uma tela de 120 Hz, com tecnologia AMOLED, e aqui o processador, que é o MediaTek Dimensity 1080 5G. Esse processador, pessoal, ele é muito semelhante ao Snapdragon 778G, que vem no Poco X5 Pro, que eu fiz um vídeo recentemente aqui para vocês. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, que eles são praticamente irmãos gêmeos, né? Os aparelhos, a mesma tela, várias configurações compartilhadas, entre o Redmi Note 12 Pro 5G, com o Poco X5 Pro, que inclusive tá, acho que tá até um pouquinho mais barato, né? Um pouco mais barato. Mas assiste o vídeo aí, se vocês quiserem o comparativo, bota para atorar nos comentários aí. Traz o comparativo entre esses dois celulares aí, Jazinho. Dito tudo isso, vamos fazer o seguinte? Vamos ver o que vem mais aqui dentro dessa caixa, que é a chavinha ejetora, eu sempre gosto de mostrar o slot do chip para vocês, e uma capinha, sim, a Xiaomi sempre mandando capinha dentro da caixa, né? Temos aqui um guia rápido, caso surja alguma dúvida, e olha só, lá vem, lá vem, olha, só temos a capinha aqui, simplesinha, mas pelo menos vem, eu gosto quando vem capinha, eu não gosto disso aqui, ó, disso aqui eu não gosto não, isso aqui dá mais trabalho do que ajuda, eu passo no canivete, meto lá a tesoura aqui, ó, e deixo só o buraco. Aí é o seguinte, vamos tirar ele daqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó, presta atenção, presta atenção, temos aqui o carregador e o cabo USB. Como vocês estão vendo, o carregador não é no nosso padrão, não é os dois pinos, por quê? Porque não é uma versão global, é uma versão internacional. Qual a diferença prática, Jazinho, para a versão global, para a versão internacional? Basicamente, isso daqui, o padrão de carregamento. Mas vamos lá, vamos agora tirar o aparelho aqui de dentro desse saquinho, lá vem ele, ó, temos aqui, vou tirar esse adesivo, saia daqui, olha, rapaz, saiu facinho, 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 gostei, hein? E olha só a beleza desse aparelho. Pois é, como vocês viram aí, esse aparelho tem muito ali, as características, né, a aparência da linha 12 mesmo da Xiaomi, não foge muito disso, não tem nada mirabolante aqui nesse aparelho. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui o slot do chip desse sem vergonha, que é aqui embaixo, olha só, vou botar, olha aqui, lá vem ele, vamos ver, olha só, temos um slot duplo, onde você pode usar um chip, dois chips, mas não vai poder usar cartão de memória. Então você vai ter que optar aí por um armazenamento que já seja suficiente para o seu uso, né, porque não vai dar para expandir a memória fisicamente através de um cartão. Enquanto ele liga, vou apertar o botão aqui para ele já ir ligando, igualmente vocês fizeram no botão de gostei desse vídeo. E obviamente, quem não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre os nossos vídeos. Isso é muito importante. Aqui na parte de baixo, nós temos saída de som, USB tipo C, microfone, gavetinha do chip que eu já mostrei para vocês. Nessa lateral não temos absolutamente nada, aqui em cima nós temos conexão para fone de ouvido, mais uma saída de som, microfone infravermelho, porque sim você pode usar esse aparelho como controle remoto universal para sua TV, ar-condicionado e tudo mais. Aí aqui nós temos botões de volume, botão de ligar e desligar já com o leitor de digital embutido, integrado aqui. E aqui na parte superior da tela, temos a sua câmera, que vamos testar a qualidade dessa câmera. E aqui atrás nós temos as outras câmeras. E essa traseira aqui, um diferencial em relação aos outros aparelhos da Xiaomi dessa categoria, é que eles dizem que isso aqui é vidro, então é um acabamento mais premium, digamos assim. E uma coisa legal desse aparelho é a sua tela AMOLED com mais de um bilhão de cores, o que faz com que a experiência ao assistir conteúdos aqui seja realmente muito, mas muito legal. Inclusive o ângulo de visão também é muito bom, como vocês mesmos estão vendo aí. Já o nível de brilho, apesar de não ser dos mais fortes, ele tem um brilho suficiente para você conseguir enxergar tranquilamente aí em locais externos. Já quanto ao tamanho dessa tela, é o famoso padrão da Xiaomi, de 6.67 polegadas, que não dá para dizer que é uma tela pequena. Mas o bom é que eles aproveitaram bastante a frontal do aparelho, tendo ali pequenas bordas, tanto de um lado quanto do outro, quanto em cima e embaixo. Ah, e só lembrando, essa tela conta com a proteção Gorilla Glass 5, o que também não é a tecnologia mais moderna do mundo, mas é legal, né? Protege ali contra certos arranhões e impactos. Já para quem vai me perguntar se a taxa de atualização dessa tela também é arretada, sim, ela vai até 120 Hz, fazendo com que a experiência ao jogar, ou até mesmo ao mexer no aparelho assim, seja muito, mas muito arretada. Eu vou até mostrar para vocês, eu sempre gosto de mostrar aqui, em configurações, os modos que você pode selecionar. Taxa de atualização. Se você comprar esse aparelho, recomendo muito que vocês venham aqui nessa configuração. E caso você queira economizar bateria, você coloque aqui nos 60 Hz, ó. Eu, particularmente, não gosto porque, sei lá, os movimentos não ficam tão lisos, né? Tão gostoso de se mexer. Já no 120, ele vai ficar o tempo todo em 120 Hz, atualizando 120 vezes por segundo, fazendo com que, ó, a experiência, ó, 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 tudo é mais legal, tudo é mais gostoso de mexer em 120, só que gasta mais bateria. Então, você pode deixar no meio termo, né? No padrão, aonde ele vai entender o conteúdo, ele vai entender o momento, e vai optar por usar ou 60 ou 120 Hz. Já se a gente vem aqui em sobre o telefone, a gente percebe que ele ainda está no Android 12. Olha só, Android 12 aqui, sabendo nós que já tem aí o Android 13 há muito tempo nos aparelhos, então a Xiaomi está vacilando nesse modelo aqui em ainda não ter atualizado para o Android 13. E aqui, a MIUI sim está atualizada, temos aqui a versão 14.0.6, e como vocês podem ver ali, olha só, temos o armazenamento de 256 GB, mas lembrando que ele tem a versão de 128 também. Se eu venho aqui em informações e especificações detalhadas, ele vai mostrar para a gente a memória RAM, que é 8 GB de memória RAM, com 4 GB ali de RAM Plus, que ele pegou emprestado da memória interna, mas você consegue configurar esse daqui, eu mostro já já para vocês. O processador é o Dimensity 1080, que é um processador legal, intermediário, como eu falei para vocês, e o restante das configurações são essas. Mas eu vou voltar aqui, que eu quero mostrar o seguinte, espera ainda, deixa eu ver onde é, estou mais perdido do que tudo na vida aqui, rapaz, eu acho que é aqui, configurações adicionais. Aí nós temos aqui, olha só pessoal, extensão de memória. Como é isso aí, Gisele? Nessa opção, você vai poder selecionar entre 4, 6 ou 8 GB de RAM, que ele vai pegar emprestado da memória interna e transformar em memória RAM. Como a memória interna dele não é das mais rápidas, eu acho que não faz muito sentido, tá? Mas cabe a você testar aí, se vai fazer sentido para você ou não, né? Você vai testando aí, bota 4, depois 6, depois 8, depois desativa, e vai brincando, vai testando aqui, um teste aqui, outro lá, e você vai descobrir se realmente faz diferença para o seu uso, né? Porque cada pessoa tem um uso diferenciado. Aí temos aqui atalhos, né? Dá para configurar bastante coisa. Inclusive, dá para configurar o leitor de digital aqui, o botão do leitor de digital, para tirar um print, fazer qualquer coisa. Um, dois, dei dois cliques aqui, ele já tirou um print, por quê? Porque eu configurei um toque duplo, olha só, toque duplo no sensor, para capturar a tela, mas poderia ser para ligar a lanterna, central de controle, área de notificações e tudo mais. Se eu clicar aqui para acender a lanterna, e der dois cliques aqui, olha só, um, dois, ele vai acender a lanterna, um, dois, ele vai apagar. Então você consegue configurar aí tranquilamente. Agora tem uma coisa que eu não gostei muito, quando eu mexi nele aqui, e outra coisa que eu gostei bastante. Eu vou começar falando do que eu não gostei, que olha só, é a quantidade de aplicativos que nós temos aqui. Olha isso, pessoal. Muitos aplicativos e jogos que, na minha opinião, são super desnecessários, eu acho que não faz sentido já vir instalado. A gente sempre fala, eu sempre falo aqui nos vídeos, que geralmente é parceria que a Xiaomi faz, os aplicativos, os jogos pagam uma grana ali, para eles deixarem vir instalado no sistema operacional. Mas venhamos e convenhamos. Eu acho muito chato isso daqui. Quando eu compro um celular assim, eu já saio fazendo o quê? Desinstalando tudo. Depois que eu gravo o vídeo aqui para vocês, a vontade que eu tenho é de sair desinstalando basicamente tudo. Aí temos aqui que não dá para desinstalar, mas a maioria, como vocês podem ver, você dá um tecozinho aqui e ele vai embora. Eita, rapaz, você desintegra todo igual o estralado dedo do Thanos. Mas é isso. Isso é uma coisa chata que eu acho. E as propagandas também. Muita propaganda dentro dos aplicativos, que acaba atrapalhando a experiência, a boa experiência, incomodando, né? Mas você pode vir aqui nos aplicativos que estiverem aparecendo propaganda, vem em configurações, e aqui dentro vai ter aqui, receber recomendações. Você pode desativar isso daqui, que vai dar uma diminuída, quando não acaba de vez, mas diminui bastante as recomendações que eles ficam dando, aquelas propagandas chatas. Agora, sabe o que eu gostei? Vou mostrar para vocês agora. Com certeza, quem gosta de jogar, vai também, vai curtir muito isso daqui. Preste atenção. Vou abrir aqui o Game Turbo, que é o aplicativo gerenciador de jogos da Xiaomi. Instalei o COD aqui. Fiz algumas configurações, deixei aqui no modo personalizado, botei o FPS lá na casa do chapéu, subi bastante ele para 120, não vai rodar em 120 o COD, mas tudo bem, botei no máximo lá. A resolução padrão, aí fui mexendo aqui, mexendo acolá. Ativei essa função aqui, que eu acho que fez bastante diferença, essa renderização aqui, Multitrend, inclusive ele explica, que o uso da renderização, tal, 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 para otimizar o desempenho de jogos. E aí, melhorou o que, Gessiel? Rapaz, vamos descobrir agora. Começando aqui o jogo, já abri, ele já está ali utilizando. Quando você inicializa pelo aplicativo da Xiaomi, ele puxa, ele ativa, ele programa o jogo para rodar, do modo que você configurou. Você pode colocar as cores mais vivas, super forte, super saturado, ou pode deixar mais original também, do jeito que você quiser. Aqui em configurações, eu coloquei aqui, olha só, áudio e gráfico no máximo, e aqui ele cai para baixo. Ativei aqui também o que dava para ativar. Espera ainda, ó, vamos ali embaixo. Está vendo? Ativei o que dava para ativar. E quando a gente foi jogar aqui, eu e o Danilão, o que é que acontece? Eu vou começar uma partida sem ser ranqueada, porque eu nunca termino a partida aqui durante a gravação. Mas olha só, preste atenção no seguinte, aqui nesse cantinho, a gente pode clicar em acelerar, você pode ativar ou desativar o modo desempenho, e ele vai mostrando o FPS. Preste atenção que ele roda, geralmente ele roda ali na casa dos 60 FPS, mas vamos ver se vai aparecer agora, em algumas jogatinas que a gente fez aqui, olha como está liso, gente. Cara, está muito, muito liso o movimento. Realmente, aparenta que ele está jogando ali com um FPS mais alto do que apenas 60 FPS. agora ele está só em 60. 61 e tal. Ei, me lasquei todinho aí. É o famoso filho de uma égua, rapaz, porque a gente estava aqui jogando, Danilio jogando ali, rodando na casa dos 60, 70, chegando a 80 FPS. E agora não está. Ah, miserável, rapaz. Era para a gente ter gravado naquela hora lá, porque a gente primeiro faz os testes, a gente joga algumas partidas, para depois vir gravar o vídeo. E a gente não fez o registro, quando ele estava rodando acima de 60, tranquilamente ali. Mas tudo bem. O importante é que realmente ele rodou, em algumas vezes, mas agora não está rodando, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas como vocês estão vendo aí, eita miséria. Não, não era isso que eu queria mostrar para vocês, não. Como vocês estão vendo, ele está rodando muito ISO, rodando muito bem mesmo. Olha os movimentos. Presta atenção. Cadê? Deixa aparecer um filho de uma égua aqui, que eu vou meter bala nele, rapaz. Tu é doida, mano. Ó. Se liga. Presta atenção. Olha o tanto. Olha os cabos aqui, regular. Eita miséria. Não tem jeito, não. Só quem se lasca sou eu aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Olha só. É. Continua ali na casa dos 60 FPS. Muito, muito estranho mesmo. Já estava feliz, cara. Estava feliz achando que ia conseguir rodar sempre, na casa dos 70, 80 FPS. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas, com tudo isso, ainda continua rodando aqui, com uma qualidade muito boa. Gostei. Está muito, muito liso mesmo. Agora, vamos falar sobre as câmeras desse aparelho. Lembrando que a principal dele tem 50 megapixels, a ultrawide tem 8, e essa pichototinha aqui, é uma câmera macro de 2 megapixels, que eu não gosto. Eu sempre falo para vocês, que eu acho desnecessário. Já a câmera frontal dele, olha aí o Danilão ali, tem 16 megapixels de resolução, e quando você for tirar uma foto, eu recomendo que você, ativa essa opção. E quando tiver algumas partes mais escuras, e outras partes muito claras lá atrás, uma contraluz, alguma coisa assim, o HDR vai dar uma ajuda boa. Aí, aqui nós temos a câmera de 50 megapixels, que você pode dar um zoom aqui, aproximando, 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 lembrando que isso aqui, ele vai perdendo qualidade, porque ele não troca de câmera, ele não tem uma câmera zoom de verdade, o zoom é basicamente esticando a imagem, e ele tem a câmera ultra-wide, a câmera mais aberta, de 0.6 X, eu já ia falar megapixels, mas 0.6 X aqui. Temos aparelhos que é 0.5, então ele tem uma angulação maior, ele consegue enxergar mais, mesmo estando na mesma distância aqui. E temos aqui o modo noturno, onde você pode utilizar na câmera de 1 X, na câmera ultra-wide, e na câmera frontal. Então, se você for tirar uma foto aqui, eu já tive o modo embelezamento, se você for tirar uma foto durante a noite, ou num quarto escuro, num lugar mais escuro, você pode ativar aqui o modo noturno, e a foto tende a sair melhor, tá? Aqui temos alguns outros modos, para você tirar foto com 50 megapixels, vídeo curto, panorâmico, vlog, câmera lenta, time-lapse, entre outros. Mas, como eu sempre gosto de mostrar para vocês, olha só, eu falo no vídeo, mas eu gosto de falar aqui também, ele não suporta o 4K na câmera frontal, né? Infelizmente, só o 1080-60 lá. E na câmera traseira, ele suporta, assim, a principal 4K, na câmera ultra-wide, ele não suporta, né? Infelizmente, ó, fica ali no 1080. Eu posso gravar um vídeo aqui, eu não vou conseguir mudar de câmera durante a gravação, ó. Esse zoom que ele aplicou, foi um zoom digital na câmera ultra-wide, nessa câmera aqui. Mas, claro que eu vou mostrar para vocês, as fotos que eu tirei com ele. Olha só essas fotos aí. Só lembrando que tem um link na descrição desse vídeo, para o Google Drive, onde você pode ver essas e outras fotos que eu tirei com ele. E olha só, pessoal. Começando aqui o teste de gravação de vídeo em Full HD, porque ele não suporta o 4K. Mas, olha só, prestem atenção nos detalhes. Câmera frontal aqui, ó. Estamos caminhando normalzinho. Aparentemente, a estabilização está muito boa. E tem um bicho gritando ali, rapaz. Eita, o pau está torando ali, ó. Os tetel. Tetel não, rapaz. É algum bicho de água. Passarinho. Mas, olha só, gente. Olha só como ele se comporta aqui contra a claridade do sol. Está nublado, um pouco nublado hoje. Então, está atrapalhando um pouco. Mas, aparentemente, eu olhando aqui na tela, estou gostando do resultado, viu? Vamos ver como é que se comporta a câmera traseira. Câmera traseira em ação em 4K. Essa sim suporta o 4K. Prestem atenção aí se a qualidade melhorou, né? Se está mais perceptível aí, que temos mais resolução. Prestem atenção também na captação de áudio, em todos os detalhes, né? Na estabilização. Estou caminhando aqui, segurando o aparelho na mão, né? Normal, caminhando normal. Então, tem sim aquelas trepidações das passadas. Tem um vento agora passando. Vento forte um pouco. Então, talvez o áudio esteja com aquele chiado, aquele barulho de vento. Ou, talvez, ele consiga compensar bastante esse barulho. E é isso. Essa é a qualidade da câmera principal traseira em 4K. Olha só, contra a claridade do sol. E agora, a favor da claridade do sol. Vamos colocar a câmera ultra-wide para ver como é que fica. Câmera ultra-wide, pessoal. Só que essa daqui não suporta o 4K. Então, estamos limitados aqui ao Full HD. E essa é a qualidade. Vou caminhar um pouquinho. Notem que eu estou com o braço esticado do mesmo jeito. Só que vocês enxergam muito mais. Porque é uma câmera mais angulada. Ideal para essas situações, onde você não consegue se prolongar muito mais, se distanciar muito do aparelho. Ou, se for o inverso. Às vezes você está com a tela virada para você, né? E as câmeras viradas para trás. Mas você não consegue se afastar mais para enquadrar mais coisas. Então, essa é a função dessa câmera. Geralmente, perde sim um pouco de qualidade, infelizmente. Mas eu quero que vocês comentem aí o que é que vocês estão achando da qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Pois é, pessoal. Temos aqui um aparelho interessante, né? Um aparelho legal, desde que, na minha opinião, ele baixe um pouquinho mais o preço, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está na casa ali dos R$ 1.700. Que, ao meu ver, para a versão de 128GB, o interessante, né? Na minha opinião, era na casa dos R$ 1.500. Já a versão de 256, tende sempre a ser um pouco mais caro ali, né? R$ 100 e poucos, mais ou menos. Ah, Gisele, para mim já está bom, macho. Para mim, esse preço aí está legal. Assisti o vídeo todinho de cabarrabo e gostei. Então, tudo bem. Se você acha que é interessante para você, para o seu perfil, tudo que eu mostrei para você, maravilha! Tem link na descrição aonde você pode adquirir-lo com tranquilidade e segurança. Fechou? Então, valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!